Nos últimos meses, o assunto pagamento dos atletas e a insatisfação dos mesmos com as remunerações e também as condições de trabalho no UFC, tem sido temas recorrentes. Aqui mesmo no canal, eu publiquei um vídeo há não muito tempo falando sobre o assunto. O Renato também volta e meia comenta sobre isso. E se você segue o Instagram do Sexto Round, já deve ter visto também algum post com algum atleta ou dando uma cutucada ou falando abertamente sobre o tema. Para dar uma dimensão de como até mesmo os fãs abraçaram essa história, esses dias para trás eu estava vendo no Twitter do Dana White e ele postou um vídeo em homenagem ao humorista Norm MacDonald, que faleceu aos 61 anos, vítima de câncer. Ele era do humorístico Saturday Night Live e também fez sucesso como comediante stand-up. E olha, os primeiros comentários, dezenas, talvez até centenas deles, eram de pessoas mandando o Dana White pagar os lutadores mais. E claro, sendo um ponto tão debatido e uma das poucas brechas que o UFC dá para sua concorrência, não ia demorar até que alguém tentasse se aproveitar disso. E foi justamente o que aconteceu, conforme reportou o jornalista americano Ariel Helwani. De acordo com fontes, pessoas influentes da indústria estão se juntando para criar uma liga de MMA aos moldes da NFL, NBA e NHL. Essa nova liga incluirá uma associação de atletas com acordo coletivo para rateio de receitas 50 a 50, contratos garantidos, seguro de saúde e plano de pensão e aposentadoria. O negócio deve ser anunciado nos próximos dias e espera-se que a liga faça sua estreia em 2023. Foi o que o Helwani disse no seu Substack, que é uma plataforma de envio de newsletter. À primeira vista, claro, a notícia é animadora. Mais grana para os atletas, muitas das reclamações sendo atendidas e endereçadas diretamente, mas como dizia minha avó, devagar com a dor que o santa é de barro. Há alguns pontos que precisam ser observados de perto nessa história. Por exemplo, os tais 50% destinados a pagamento dos atletas. Isso, na teoria, claro, é ótimo, mas depende muito mais do tamanho do bolo que está aí para ser repartido do que de qualquer outra coisa. Por exemplo, uma organização menor que fatura cerca de 10% do que fatura o UFC, mas destina 50% disso para pagamento de atletas, contra cerca de 16% do Ultimate. Ainda assim, eles estariam pagando menos de um terço do que o UFC paga aos lutadores em valores absolutos. Para não ficar só no campo hipotético, deixa eu dar o exemplo aqui do Bellator, a segunda maior organização de MMA do planeta, e que executa aí entre 40% e 50% dos seus vencimentos para pagamento de bolsas. Ainda assim, os pagamentos por lá são bem menores do que o UFC em números absolutos. Claro, o interessante aí é que se o bolo crescer, com a participação dos atletas sendo maior, esse valor total vai crescer exponencialmente. Mas lá se vai mais de uma década e meia, talvez até um pouco mais, e nenhum concorrente do UFC conseguiu ter mais do que uma fração da participação de mercado da organização. Ou seja, mesmo meio bolo de outro evento ainda está menor do que aquela pequena fatia do UFC. A ideia de tentar romper com esse modelo em si é muito boa. Eu já disse algumas vezes e repito, dificilmente alguém vai fazer cócegas do monopólio da Zufa na MMA jogando pelas regras do jogo criadas pela própria empresa, dentro de um ecossistema também criado por ela. Mas há também aí desafios reais, já que se tenta fazer um modelo baseado na NFL, na NHL e na NBA, por exemplo, é sempre importante destacar que essas modalidades e esses esportes têm características e condições completamente diferentes de esporte de combate, por exemplo. O que nos traz o último e mais importante ponto de interrogação dessa história toda. Quem é esse grupo de pessoas influentes da indústria que vai começar essa nova empreitada? E principalmente, quão fundos são seus bolsos? Posso dizer por experiência própria, o negócio dos esportes de combate tem inúmeras despesas e apenas um grupo bem limitado de fontes de receita. É uma matemática cruel e bastante apertada. Logo, se forem apenas pessoas influentes ou importantes do esporte, mas sem um aporte financeiro maciço, é quase que certeiro cravar que essa liga vem ou para falir no médio e longo prazo ou apenas para ser coadjuvante no mercado. Por outro lado, seja com investimentos volumosos ou se associando a nomes importantes, vale citar, por exemplo, que o ex-presidente americano Donald Trump, grandes figurões de Wall Street, empresários e até fundos de investimento já tiveram ligações com esporte de combate. Aí sim, a coisa muda bem de figura. Vai ser necessário aí o envolvimento de vários setores. Por exemplo, vai ser preciso um baita investimento inicial para tirar o projeto do papel. Um grande orçamento de marketing e mídia, para que o evento seja falado, circule na imprensa e entre influenciadores. E claro, vai ser crucial um baita acordo de TV com uma gigante dos Estados Unidos, ou mesmo com uma big tech, para que possa rolar a transmissão num serviço de streaming, por exemplo. Se isso tudo acontecer, a boa notícia é que o projeto não precisa ser extremamente bem sucedido para promover mudanças significativas no meio do MMA. Como a tal Nova Liga de MMA citou a NFL como uma inspiração, para aqueles que conhecem o futebol americano e também a sua história, é notório que todas as ligas concorrentes ao longo da história tiveram um papel fundamental na construção do modelo atual da NFL. A AFL, por exemplo, foi a mola propulsora do Super Bowl. A USFL, que tinha o aval de Donald Trump, inclusive, mudou drasticamente as estruturas de contrato. E até a XFL, de Vince McMahon, da WWE, mudou a forma como a identidade dos atletas era tratada e as transmissões televisivas da NFL eram conduzidas. No MMA mesmo, a era que teve o embate entre UFC e Pride escancarou a necessidade de um modelo econômico viável e sustentável e também de uma administração profissional no esporte. O WSE ajudou a expandir o escopo, abrindo espaço para mais atletas e de diferentes origens. O Strike Force abriu as portas para as mulheres no UFC, entre tantos outros exemplos. Se não for um fracasso retumbante, essa nova liga tem potencial para pelo menos forçar o UFC a se adaptar, renegociar termos para poder se ajustar à oferta do mercado. Mas para isso, claro, a gente vai ter que ficar atento e observar aqueles pontos que eu citei anteriormente e, óbvio, ver como as coisas vão se desenrolar daqui para frente. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa história toda, se você acha que esse novo concorrente pode ameaçar o UFC ou pelo menos forçar a organização a mudar um pouco as suas práticas daqui para frente. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre todo mês a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebello para você fazer uma baita maratona sexto round nessa sexta, hein? Beleza, valeu, um abraço e até mais!